Olá olá pessoal bom dia boa tarde boa noite Adriano Marinho do canal natureza ao meu redor pessoal olha o tanto esses água peça um guerreiro eu coloco esses água pés aqui para silapias comer também que elas comem todo água peça e botar todos aqui não tiver um outro lugar elas vão acabar com tudo mesmo assim ó olha só estão todos mordidos tá vendo as folhas aqui como é que fica ó mas mesmo assim eles ainda floriram olha que coisa linda olha que coisa maravilhosa olha a beleza disso aqui tá ali nossa o bombinho de oxigenação e olha que coisa incrível galera então um vídeo bem rápido não tem como não mostrar a beleza desse aguapé mediante a gente tá sendo né predado devorado mas nós temos todos os outros aguapé a gente tem um lugar de de guardar eles para eles ir multiplicando porque se jogar tudo aqui a silapia come tudo então um vídeo bem rápido galera mas só para mostrar para vocês né aqui o aguapé dentro do nosso tanque olha aí nosso tanque como é que tá olha a água não tá bacana e aí tem mais de quatro dias galera que não limpava igual começou a limpar hoje ó céu não tá o sol brilhando mas hoje deu uma limpadazinha então forte abraço aí para todos vocês obrigado por estar vendo esse vídeo olha aí o sol abrindo ó por estar vendo esse vídeo você vai ver sua minha sombra aqui ó se inscreva no nosso canal ativa o sininho e não esqueça de deixar aquele like para fortalecer para nos ajudar tá bacana galera então curte aí a beleza do aguapé